Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe seu dia. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Hebreus 12, a partir do verso 5. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Suportai a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos, participantes, sois então bastardos, e não filhos. A palavra do Senhor fala para nós não se esquecer da exortação a qual Deus fez para conosco, para suportarmos a correção do Senhor. Se Deus corrige o que Ele ama, se Deus açoita os que tem por filho, o que Ele fará para quem são os inimigos, e o que está determinado para aqueles que fazem o mal. Às vezes, irmão, nós olhamos e vemos todo mundo falando, eu também sou filho de Deus. Mas a maioria das vezes que Ele fala, eu também sou filho de Deus, é quando está praticando a maldade. Quando está rodas que não agradam a Deus, e fala, eu também tenho o direito de descansar, pois eu sou filho de Deus. A Bíblia fala que nem todos são filhos de Deus. Todos que receberam o filho têm direito de serem feitos filhos de Deus. Todos receberam a Jesus. Todos podemos ser criados por Deus, mas nem todos somos filhos. A Bíblia aqui diz a respeito do pecado, a respeito de quando fomos corrigidos pelo Senhor. E quando fomos corrigidos pelo Senhor, não murmure, mas agradeça. Porque você sabe que Deus, Ele te ama. Quando sou corrigido e exortado pelo Senhor, agradeça ao Senhor. Agora, quando não somos corrigidos, e quando não temos disciplina, a Bíblia fala que somos filhos bastardos. E quando fala que somos filhos bastardos, é a respeito do quê? Ou que fomos filhos de adultério, ou que somos filhos repudiados pelos nossos pais. E no contexto, acredito que seja pelo repúdio. Repudiados por Deus. E se somos filhos repudiados, não temos direito à herança. Não temos direito ao galardão. Irmãos, é algo para nós pensarmos. Estamos tendo correção? Estamos tendo disciplina? Deus nos chama para vivemos uma vida em santidade. Um pouquinho mais para baixo, Ele vai falar para o quê? Porque Deus, Ele nos corrige para que nós sejamos participantes da santidade de Deus. A Bíblia fala para nós seguirmos a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos chama para resistirmos ao pecado. Ele fala, vocês não resistiram até o sangue. Vocês não combateram o pecado com até o sangue. Resista ao pecado. Fuja do pecado. Se santifique. Deus nos chama essa manhã para nos santificar. Deus nos chama essa manhã para olharmos para nós e corrigimos. Nos corrigimos, não corrigimos os outros, mas nos corrigimos. Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Uma vida negando a si mesmo. Uma vida buscando agradar ao nosso Pai. Que nós venhamos ficar com essa palavra e agradecer quando Deus nos corrigir. Porque é um sinal que Ele nos ama. E se estamos sem correção, irmão, uma hora a correção vai chegar. E a Bíblia fala, quem suportará o grande e terrível dia do Senhor? Que nós venhamos ser grato pelo Senhor nos corrigir, pelo Senhor nos amar, pelo Senhor nos abençoar com toda sorte de bênção. Que nós venhamos ser felizes, ficar felizes, porque Deus é bom em todo o tempo. Ainda que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Ainda que por um tempo a correção seja ruim aos nossos olhos. Mas a correção nos leva ao que? Ao amadurecimento, ao crescimento, na disciplina. A não sermos filhos relaxados, bastardos. Filhos que, não. Deus Ele quer o que? O nosso melhor. A correção é para o nosso bem. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.